Tário de um ano do game do My Hero Academia, trouxe esse evento aqui do Pac-Man, né? Onde você tem que fazer um desafio ali pra vocês ganharem a moeda de troca e também completarem algumas missões. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês algumas dicas, né? Se você tá preso em alguma fase aqui, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas como vocês podem passar todas as fases, fechou? Então, sem muita enrolação, bora aí pro vídeo, beleza? Pra vocês completarem todos os desafios, você precisa tá fazendo do Easy pra depois chegar no Hard. Como assim? Você completar a primeira fase, aí você vai desbloquear a segunda que é no Hard. Primeiramente eu vou aqui no Easy pra mostrar pra vocês uma coisa. Vocês entrando aqui, vocês vão ter que pegar todas essas bolinhas e não pode deixar ali os bonequinhos pegar você. Qual é o recomendado vocês fazerem, pessoal? Eu recomendo vocês fazerem a volta aqui, ó, chegando desse lado aqui, ó, chegando perto da caixa. Não peguem a caixa afobado. Façam isso aqui, ó. Eu vou ter que dar um reset, né? Porque eu acabei pegando a caixa errada, né? Pra quem tá indo primeiro aqui, ó, é bem tranquilo, ó. Se vocês repararem, os bonecos, ele tá muito rápido. Então, deixa eu dar um reset aqui. Essas caixinhas aqui onde vocês vão pegar, ela dá um bônus ali pro seu personagem. Que faz com que os bonequinhos que tá atrás de vocês voltarem pro lugares dele onde eles estavam. Ó, vou pegar a caixa e eles voltarem. É tipo uma habilidadezinha ali, onde os bonecos vão voltar ali pra base inicial. E qual que é o recomendado vocês fazerem, pessoal? Eu recomendo vocês não irem afobado ali, pegar a caixa rápido, tá? Eu recomendo você esperar um pouco. Quando os bonecos estiverem perto de você, aí você pega a caixa e você tem aí a chance de pegar todas as bolinhas, fechou? Claro que se você estiver preso em um lugar aqui, por exemplo, os bonecos podem te travar e prender você, tá bom? Então, pegando a caixa aqui, ó, os bonecos voltou. Aí tem a sua chance aí de você pegar todas as bolinhas, tá bom? Então, pegando todas as bolinhas, você precisa pegar rápido aí pra desbloquear a chave. Tá? Então, peguei aqui, ó. Tranquilo. Subiu. Ó, eita, pegou. Já era. Então, deixa eu voltar aqui. Completamos ali, por exemplo, o número 1. É muito fácil. Vocês vão fazendo isso, tá? Deixa eu clicar na missão 4. Ele vai mudando, tá? Então, se você chegar perto aqui das caixinhas, você espera um pouco aqui, ó. Os bonecos vão chegar e você pega e ele vai voltar lá e a sua chance aí de pegar as caixas, né? Acabei pegando a outra caixa, né? Mas como eu já completei, então não vai fazer tanto sentido assim eu pegar de novo as bolinhas. Não vou ganhar nada com isso. Mas aqui, ó, você vai subindo, ó. Viu que ele vai vir, ó. Pegou a caixinha, tá vendo? Ele não segue você porque ele tem umas bolinhas em cima dele, tá? Como se fosse uma habilidade que você ativou ali, tá? E aí, pegando a caixinha aqui, as bolinhas, ó. Pegar tudo aqui. Aí você pegou já. Beleza? Eita, foi quase. Aí peguei, ó. Vai abrir a chavezinha ali. E você corre lá pra finalizar, viu? Tanto que eu completei aqui, ó, umas missões com as moedinhas, né? Já posso vir aqui na loja e trocar. Mas como eu já tenho tudo, eu acabo pegando essas caixas de fragmentos, fechou? Então temos a parte aí da face do fácil, né? Que é o easy. É bem tranquilo de vocês fazerem. Então façam essa parte aí de vocês chegarem perto ali da caixa e vocês não pegarem afobado, tá bom? Então a mesma dica, pessoal. Vai pro hard, tá? Pra quem já tá na fase 8 aí, é um pouco complicado também, ó. Porque a fase 8 você precisa tá sobrevivendo, tá? Então chegando aqui, ó. Tem umas habilidades aqui, ó. Se você ficar por muito tempo nessa parte roxa, você acaba perdendo. Porque você tá perdendo a sua vida, tá bom? Ali é como se fosse uma habilidade de tosse, ou alguma coisa assim. Então se você começar aqui, ó. Ele é pré-programado, tá bom? Se eu for subir lá em cima, vai aparecer ali uma habilidade, tá? Então deixa eu chegar aqui, ó. Esperar um pouco, ó. Eles chegarem. Vai aparecer a habilidade, ó. Peguei. Eles subiram, viu? Apareceu ali agora. Aí você espera um pouco. Acabei pegando errada ali, ó. Mas vocês não pegam afobado, tá? Esperam o tempo passar ali, ó. Porque ainda tem 1 minuto e 8 pra você fazer. Então se você demorar um pouco. Ficar muito ali na habilidade roxinha ali embaixo. Você acaba perdendo a sua vida, tá? E além do tempo, né? Que é bem demorado, ó. Ele tem 1 minuto e 30 segundos ali pra você correr de todos os bonecos. Então se você chegar na parte azul, ó. Você não consegue andar, ó. Consegue andar depois. Aí, ó. Peguei a caixa. Eles vão voltar lá. E você espera um pouco até o tempo abaixar ali, tá? Não peguem a caixa afobada. A não ser que o boneco tá muito perto, ó. Peguei. Beleza? Ó. Viu que chegou um negócio roxinho ali, ó. Espera um pouco aqui, ó. O tempo vai passando. Vai passando. Se os bichos chegarem pra cá, ó. Já pega. E agora você tem que ficar correndo, tá? Porque os bonecos, eles são bem rápidos. E também eles travam você. Se você estiver num lugar mais fechado. Eles podem vir fazer uma armadilha pra você. Eita. Quase, ó. Já era, viu, ó. Pegaram ali, ó. Eles fingem que vai voltar. Mas ele corre ali pra pegar você, tá bom? Então, fazendo isso aqui, pessoal. Vocês vão ganhar muitas recompensas aí pra vocês pegarem, né. Além de Hero Coins e essas moedas aqui que são muito boas pra vocês comprarem aí o ticket e comprar as coisas da loja, tá? Então, esse evento do Pac-Man, pessoal, ele é muito bom. É um dos melhores aqui pra você tá fazendo. E também temos esse aqui do aniversário do acampamento, tá? Do acampamento aí. Se você deixar no automático aqui, você vai ganhar muita Hero Coins. Pra quem lembra, né, eu acabei sumonando no Tamaki e sobrou ali quase 2k de Hero Coins. E olha o tanto que eu já estou. Tô com 7k. E também, ó, já estou com bastante ticket aí do banner Luz e Escuridão. Tô com 60. E sem falar que duas quarta-feiras eles vão dar aí mais ticket pra gente, tá? Então, esse evento aqui, pessoal, eu recomendo vocês fazerem. Pra quem tava com dúvida, pra quem também tava perdido em relação ao evento travado em alguma fase. Façam aí esse desafio, tá? Vão pegando as caixas, mas não peguem afobado. Peguem com calma até os bonecos chegarem do seu lado. E você vem e pega a caixa e a sua chance aí de pegar todas as bolinhas, fechou? O evento, ele vai durar até o dia 1º. Então, você tem quase uma semana, né, pra vocês finalizarem o evento. E também, pra quem tá fazendo o login aí, não perca um tal, esse emblema aqui. Porque esse emblema, ele é limitado. Então, pra quem pegou esse emblema aí, já considere raro. Igual quando veio o Natal. Pra quem pegou o emblema de Natal, vou mostrar pra vocês. Clicando aqui no título. É limitado. E o de Natal, eu acabei pegando só esse aqui. Mas tem esse aqui também, tá? Então, peguem esse emblema. Que ele é limitado. Se vocês conseguiu pegarem aí. Coloquem no perfil. Algumas dicas aí pra vocês fazerem. Completem aí o evento, porque tá dando muita recompensa. É o melhor momento aí pra vocês pegarem tickets. Se vocês querem, né, algum personagem ali do banner. Então, esse evento aqui do Pac-Man, né. Um evento bem bacana aí pra vocês finalizarem. E tô trazendo, né, essas dicas aí. Pra tá ajudando a comunidade. Que alguém tiver com dúvida. Alguém tiver perdido em relação ao game. Comenta aí embaixo que eu quero ajudar o máximo de pessoas. Fechou? Rapaziada, esse aqui é o vídeo, né. Trouxe mais um vídeo mesmo pra tá ajudando vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dica, sugestões que vocês quiserem deixar nos comentários. Eu vou tá lendo. Então, se você é novo aqui no canal. Eu convido você a tá se inscrevendo no canal. Pra não perder nenhuma novidade de My Hero Academia de One Piece. E entre outros jogos também. E eu tô pretendendo trazer muito vídeo aqui também. De Harry Potter Magic Awakening. Fechou? Trazendo alguns decks. Trazendo ali o PVP. Então, sem muita enrolação, pessoal. Vou tá finalizando aqui o vídeo. Muito obrigado que você assistiu até aqui. Tamo junto. E até a próxima.